A Hora do Nerd apresenta Jogo do Pica-Pau Bem-vindos a mais um vídeo de A Hora do Nerd. Hoje nós vamos jogar e avaliar o jogo do Pica-Pau da Play Store, um app da Play Store. Foi lançado agora em 2017 o filme Pica-Pau. Embora este jogo não seja baseado no filme, muitas pessoas estão interessadas em jogar com o personagem. A plataforma de jogo é bem simples. Pula, corre, para a esquerda, para a direita, ele não se abaixa. E recolhe moedas. Lembra alguém ou algum personagem que você já jogou na história dos videogames? Pois é, e a dinâmica também de se livrar dos inimigos parece ser a mesma. É só pular na cabeça deles. A jogabilidade é muito boa. Respostas rápidas, pulos certeiros, não tem o que reclamar. E para recuperar a energia perdida, nada melhor do que uma boa melancia. A maçã recolhida é utilizada como arma. Ela pode ser arremessada. Esta é uma boa opção para você que quer manter distância dos inimigos. Procure as joias preciosas. Cada fase tem escondida as suas joias. Geralmente são três por fase. Ao cair na água, é só nadar. Então é apertar o botão direcional para a esquerda, para a direita, e o botão de pular para subir. Lembre-se, ele precisa respirar. As bolhas que aparecem são seu limite de tempo. Está gostando do jogo? Agora é a hora de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar a playlist A Hora do Nerd. E por se tratar de um jogo baixado gratuitamente na Play Store, vai ter propaganda. É só pular a propaganda, é claro. Uma nova fase, novos inimigos e novos desafios. Fica aí a dica de A Hora do Nerd, o jogo do pica-pau. Um jogo divertido para toda a família. Quer baixar o jogo? Vou deixar o link na descrição. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho